E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani e hoje vou fazer um vídeo que vocês me pedem muito, mas tipo, muito no canal Que é, tipo, testando o Renan, chamando ele de amor E mano, hoje eu vou fazer uma das coisas que, mano, eu tô com muita vergonha de fazer Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque mano, esse vídeo é uma bomba Ou pode dar muito ruim ou pode dar bom, tipo, não sei qual vai ser a reação dele Tá rolando uma festa junina, ele começou a preparar e eu vou, eu vou meio que, sei lá, disfarçar, chamar ele de amor Ô amor, e desconversar, e vou fazer isso até não aguentar mais, gente E eu tô, eu tô nervosa de fazer esse vídeo, porque vocês sempre falam que eu chamo o Renan de amor, né Tanto que a gente já reagiu a alguns danãs, e vocês falando, ah, a Dani chamou ele de amor E gente, eu não sei o que rola, mas geralmente eu falo mano, e eu não termino esse mano Eu falo mano, sei lá, sei lá, é uma, enfim, o povo acha que é amor Então, isso ficou na cabeça de todo mundo, eu vou tirar isso a limpo hoje E vamos embora, vamos ver o que ele vai achar Se ele vai ficar com vergonha ou se ele não vai gostar Então, vem comigo que essa noite vai ser longa E ó, eu não contei pra ninguém do sumleque Se eles entenderem na onda, beleza, mas se eles não entenderem, vai dar uma treta Então, vem comigo Nossa, já tá montando as coisas? Sim Me mata, quer ajuda? Ah, vai amor Desce, pra comer te falar Mas amor, olha isso aqui Caramba Ó, achei muito bonitinho Que? Achei bonitinho O que você falou antes? Amor? Não, eu falei que eu tô mentindo Eu tô feloso Ela falou amor Não, eu falei mano Ih, eu falei mano Ela falou amor Ela falou amor Você falou amor Eu tava aqui olhando, amor, tipo, até achei que ela tá vindo Pra encarar pra sonhar cantar vindo Não, eu tô sonhando cantar vindo Eu tô sonhando cantar vindo É o que eu tô mesmo, viu? Tem bandeirinha Tem bandeirinha, né? Não, é essa Tem bandeirinha pra passar? Mas, entendi não Dá-me, dá-me Você errou a hora de falar Eu quero Eu quero Eu quero As vezes eu chamo minha mãe de morro também Eu também erro Eu vou chamar a Camille se eu falo mãe ou a mãe de morro Eu vou chamar o bebê de bebê Eu não sei o que eu sou Não, eu não chamo ninguém de morro não Só minha mãe de mãe, meu pai e pai Mas não chamei não Você errou agora, você errou? Não falou amor Você falou Você falou Não, se fosse só eu pensando nisso Tudo bem, beleza Se não fosse a Camille léptica, a Camille dava pra escutar Não, ficou que não Aí, Tec, ó Legal, né? E a bandeirinha? Como é que vai instalar? O que é a bandeirinha? Tem um monte de bandeirinha Ah, vou colocar aqui assim, ó O que é que pode pôr ali nesses pratinhos? É doces Ah, tá E eu tenho a cor de bandeirinha? Então, daí eu tenho que passar por algum canto aqui Vou fazer assim, ó Ah, vou passar só aqui Colocar na luz ali, Tec, ó De uma luz, colocar na luz Nossa, deve dar um trabalho passar aqui no outro Nossa, vai ter bastante coisa pra pôr, né? Tem Tá bom Tá Ah, eu vou Oi Vou, vou aí Tá bom amor, já que eu vim te ajudar, tá bom? Falou de novo Falou, cara menina Falou de novo Falou isso pra mim ou pro tempo Não, tá louco Tem que ter namorada, viu? Quase cansado Tá louco? Não, tá ligado, João Figura Liar um bobo Vamos embora Vamos embora Pegar, esperar chegar a comida eu lembro da comida Não Ai, o rosto tá aqui, tá lá Tô Adinho, esperando Tô Ô, 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 ô Tô colocando o sal Ó, ô, viado Tu mudou o rosto pra mim Não tinha Que eu não ver Tá colocando o do Gui, não pega a sal Amor, óh aki, quebrou Opa! Que? Você chamou ele de amor! Mano! De novo? Você chamou ele de amor e eu vi! É, não sabe se você fica louco, né? Você chamou ele de amor! Ai gente, deixa eu arrumar aqui! Ah, Carlão! Mas você tem que tirar essa pessoa aí, Carlão! Não chamei! A Dani chamou a Renan de amor Como assim, né? Eu ia chamar de amor? Por quê? Eu acho que você confundiu Mas você confundiu com quem? Não, confundiu com A gente ia chamar de Renan de amor de amor Ah, só que você quer Ah, falou de novo Você falou Você falou Você falou Ô Renan, o Teco tá comendo seus doces Teco Olha o Teco Tá comendo a pipoca Teco Quer bater uma coisa no outro? Não, tá bom Mas não tem nisso a gente chamando assim Não, mas eu tô te ajudando no seu vídeo Eu nunca vi Abre a boca Não, não, meu bem tá bom É que é muito grosso Parece que não escoveu o dente Ah, nem um docinho Tá bom, não, não Ah, me roubou Me roubou no moço Eu tô com muita vontade de comer esse doce Vamos esperar agora o O Nansh Não, só não dá pra ver mal Mas tem tudo que vai querer com ele Uma casa Nossa Léo Eu estou fazendo um vídeo Chamando o Renan de amor E vocês Ah, então é por isso que você chamou E eu não avisei vocês Não, não, não Não, não E eu não avisei ninguém Eu queria muito ver a reação de vocês De vocês De comentário alto Só que agora eu vou tentar mais uma vez O Renan tá lá na sala Corrindo Corrindo Tá lá na sala Tá na sala? Deixa eu pautorar Vou lá, galera Vou lá Vou fazer uma última coisa Gente Porque já 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 percebeu Du Bota um rosto Nossa Amor, deixa eu ver esse negócio aqui Oxê Ai, que sol Nossa Nossa Quem chamou? Hã? Não é a primeira vez hoje Por quê? Você nem percebeu Eu chamo ele de amor Eu? Não É dois Você escutou bem? Você escutou? Amor Não Não, eu queria ver que você tem uma coisa do vídeo Deixa eu ver, Guilhinho Mas você falou isso ou não falou isso? Não, eu falei Mas você... É, às vezes fala mano Tá carente, né? É, eu sei se foi mano ou amor Não sei Não Eu acho que foi mano Estou com a cabeça É, acho que foi mano, foi mano É, acho que foi mano, foi mano É, eu sei Você era amor, você falou Nossa, não queria isso Assim, não queria também sonhar alto também, né? Não, não Deixa eu ver um pouquinho Qual que é essa ação, Cris? O que é? Quer ver o meu vídeo? De hoje? Você tá na internet? Tô, eu lixo Mota-se lá O wi-fi que tá morrendo Tô no 4G É? Deixa eu ver Tomei, não foi Veni, não, pega Quero ver o que deu hoje Ah, só vai ficar mais perto Que também caiu Olha aqui, Renan Você vai falar que é eu, ó? Não, eu só tô sentada Ai, eu tô sentada longe, amor Não tem problema Bom, aí, ó Eu não vi É? Ai, não, tá bem louco Dá, dá Não, tá bom Só porque é que eu te amo Eu tô de meio de mano Não, não, não Não tem problema nada Não é a primeira vez Daí ele tava Chama de amor? É Amor, assim? Ele tá sonhando, Dani Deixa ele sonhar mesmo Ó, assim, minha mãe falou assim Só pra chamar de amor A pessoa que você namora Não, eu já tô De ver, amor Não, você chama de amor Não Você nunca me chamou de amor Você chama de Renato Conta Boleto Pix Realmente Realmente você tá me chamando de Pix Só isso, Pix? Renato, deixa eu ver É zoeira Tá noido? Não, tá bom, tá bom Tá zoando, né? Você vem aqui do lado, pode? Olha aquele vídeo de quebrando a moto sua Deu bom, né? Quatrocentos mil quebrando a moto? Deu? O pessoal gostou Ó, o amor é aqui, ó Ah, Dani Tá quase parado Tá chamando de amor aí O que foi? O que foi, amor? O que foi? Tá zoando, amor Tá zoando, não é verdade O que foi, amor? Aí, ó Tem uma câmera aqui, certeza Câmeras Não pode fazer, amor? Câmeras, câmeras Ah, sabia Eu sabia que tá zoando, amor Desde cedo Tá gravando? Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando? Tá Tá Tá, meu Aí, ó Tá vendo? Iludido Minha mãe fala Quando as coisas vêm muito fácil Tem que se desconfiar Mano, ó Esse foi o vídeo mais vergonhoso Tá com vergonha? Claro Foi o próximo nome, Richard De qualquer nome, Ricardo Ricardo Não dá pra te falar, amor Tá esquisito falar assim, né? Amor Não, Renan Mas você foi o ogro comigo É o ogro Se afaste pra lá, ué É lógico, o Renan Tá aqui do lado Ele vai achar que é É, se eu não tivesse, então? É nada Eu falei pra ele lá fora Ele ficou todo ué É, eu fiquei com vergonha também Eu falei, ué Tô ficando louco Mas daí eu vi que os meninos Também tinham ouvido O meu corpo Não tô ficando louco Tá zoando eu, né? Ó, eu fiz esse vídeo Porque muita gente pede Muita gente preocupa Essa trollagem Desde quando tinha o Jet Ski Que você andou comigo, lembra? Aham Todas as temporadas Não O pessoal se confunde A Ana já fez esse react É, sim Que a Dani chama eu de Mano, mano, mano Tipo, como chama todo mundo O pessoal fala Ah, ela chama eu de amor Eu já fiz isso aí Porque eu não fiz react disso E... Mas agora você chamou de amor mesmo Eu falei, que é uma coisa diferente Então é uma coisa errada aí Não, mano Esse foi o pior vídeo que eu fiz Porque é com vergonha Por quê? Ó, que assim? Esquisito Agora é amigo Ah, mas é esquisito o amor Ué Você chama todo mundo assim Foi legal, né? Foi engraçado Você mandou pra ela? Contei Ah, não aguentou Deu ruim Você tá pesada? Eu não acredito Nossa Era o Renato Trollagem feita, galera Mano, que vergonha que eu tive Eu até meio que fiquei sem graça Por quê, mano? Você viu a cara que ele fez? Ele ficou tipo Você abaixa pra lá, mulher Ai, gente, que vergonha Mas deu tudo certo Eu fiz o Trollagem e se despediram Peraí do Renato Você fica meio que com vergonha Que? Eu não sei Negócio de mais amor Você tá aqui, vem Você tá aqui Vem, vem Você tá aí Não precisa ter medo de mim Eu não tô com medo Eu tô com medo do Renato Você achou ruim Convistar Trollagem com você? Não Eu não sabia que ela Trollagem Eu achei que você tava enganada Tipo No começo lá Na hora que você falou amor Que foi Todo mundo entendeu Que você falou amor Aham Falou Ah, achei errado Confundiu, né? Confundiu Aí depois Falou de novo Eu falei assim Mano, tem alguma zoeira aí Aí eu falei assim Nossa, é amor, né? Você é bobo Perto do Renato Puxitado E vem encostando em mim Eu achei que a reação dele Foi de boa Você viu? É então Mas pra mim Eu tenho aquele Renato Daquela antiga, né? Eu tinha ciúme do seu Mas agora parece que ele tá Acho que de tanto povo falar O Renato já tá meio que De boa Esperando alguma coisa Não, né? Sei lá Eu não fudei, eu gostei Ah, tá aí, Renato Vai, vai fora Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai O quarteiro não sai do meu canto Sai, sai Meu quarto é aqui Que cara que eu vou ficar, gente? O Renan Né, amor? Vem aqui Amor, eu vou dormir? Para, Renan Não, não é tão esquisito É amor, né? Amor Sai, velho Você não acha esquisito Falar amor? Não, não Acho que quem namora Fala amor com uma naturalidade É Mas pelo menos eu, assim Você nunca falou isso na sua vida? Não, eu nunca falei Tipo, amor, amor Ah, eu já namorei, então É, então Você namorou há bastante tempo É, isso era normal Agora Tava 30 anos Nunca namorou Vai, amor Então deita aí Fica Ai, gente Agora Eu e o Renan Eu acho que eu vou pra lá, tá, Renan? Não, não Não, vou adormir Desliga a câmera Vamos conversar Não, tá um crime esquisito, gente Então Até mais Fui Tchau Tchau Tchau